Se liga na parada aqui para o canal Black School Caveira Preta com o atleta Danilo Kup da cidade de Santa Bárbara do Oeste a gente vai fazer um trabalho aqui de peitoral a gente vai fazer um trabalho de sticking point no elástico aparelho convergente inclinado Danilo vai fazer um pré-aquecimento aqui e a gente vai começar o trabalho isso, esmagando lá em cima contraindo bem o peitoral trabalho de aquecimento agora a gente vai colocar o elástico coloca bem na ponta aí Danilo a tensão do exercício agora vai aumentar por conta do elástico então o movimento ele vai ficar tanto na subida, muito mais difícil então na hora que ele descer na hora dele empurrar é para ganho de força isso esmagando aí vai em cima esmagando vai em cima vamos lá vai até fora vai Vai! Boa! Fala um pouco aí, Domingo, do seu treino, né? Se fez algum trabalho mais concentrado, depois ele fez um trabalho mais parcial, mais direto aí. Você sente que no começo a tensão é mais de boa, a partir da décima repetição começa a complicar. Aí você percebe que a faixa, o elástico, é mais fadigante do que o peso em si. Ele aumenta o peso do aparelho. Força! Fala! 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 A gente vai fazer um drop do trabalho do elástico, do stick point. Vou tirar o elástico, ele vai continuar o movimento, eu vou arrancar o peso, ele vai continuar, eu arranco, aí ele vai até a falha. descansa mais um pouquinho e respira. Descansa mais um pouquinho e respira. Boa! João, bian. 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 Força. Cino. Oh Vamos! Se opa! Se opa! Vem, vem. Vai, vai. Vai em cima. Vai em cima. Vai. Faça parcial agora. Vai. Faça parcial. Vamo. Boa, 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 boa. Aí levanta. Aí ó, você pode observar que o fluxo sanguíneo aqui ó, ativado foi na parte superior do peitoral. Então aqui você observa bem ó, o fluxo sanguíneo ativado aqui na parte superior do peitoral. Vamos pro segundo exercício agora aí. Se liga na parada pra você do canal aí Caveira Preto. Vou contar a história dessa barra aqui, que é uma barra na diagonal. Eu assisti um DVD do atleta Branch Hour na academia Metroflex e eu vi ele treinando com uma barra na diagonal. Aí eu fiquei pensando porque é que ele estava usando esse tipo de barra. Então essa barra aqui na diagonal, você consegue tirar a tensão do seu ombro e trabalhar toda a força no seu peitoral. Quando você faz a barra reta, você vai trabalhar muito a parte do seu ombro. E na diagonal, você vai deslocar e vai empurrar só no trabalho do seu peito. Então uma barra diferente, onde a exaustão vai ser no peitoral máximo aí. Com o atleta Danilo aí. Vamos nessa. Deixa o dedão. Aí. Perfeito. Aí você pode observar que o cotovelo dele já projeta a frente. Tira a tensão do ombro e joga toda a força no peito. Um gratuito para fazer negativo? Uhum. Essa primeira série foi para ele observar a barra. Na segunda agora a gente vai fazer um trabalho de negativo Eu vou forçar Pra baixo ele vai empurrar E... E... Mais um E... Mais um, eu vou soltar Mais um, vai, vai Você Você Vamo Em cima Vamo Vamo Muito bom Aí você vê o pump Do músculo do peitoral Aí você vê o fluxo sanguíneo ativado aí Dois exercícios E o peitoral cheio, bem cheio Vem 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 Vamo! Cinco, vai! Seis, mais um! Mais um! Vai, você! Você, vai! Só aqui! Vai em cima! Vamo! Vamo! Descansa! Vamo mais um! Vamo! Boa! Mais um! Vamo! 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 Ruau! Vamo! Vamo! Segura Segura Sua, sua, sua Vamo Vá em cima Vamo Finalizando O trabalho aqui No supino aqui com a barra na diagonal Aí você pode observar que o atleta aí Já tá bem cansado né Também um tempo de descanso muito curto Aí se vê que um atleta é condicionado Pra conseguir fazer isso Às vezes tem pessoas que podem demorar um pouco mais o tempo de descanso Ou menos o tempo de descanso O Danilo aqui fazendo com o tempo de descanso bem curto Vamo pro próximo exercício agora Se liga na parada Terceiro exercício A gente vai fazer um crucifixo Em dois tempos Pra trabalhar bem a contração muscular do peitoral Então é um movimento curto E um movimento longo O atleta Danilo Kupi aqui Um curto Esmaga lá em cima Fechando Isso Lá em cima Isso Um curto Esmagando lá em cima Curto Lá em cima Isso Curto Como você pode observar O fluxo sanguíneo Ativado Bem no peitoral Dá pra você observar aqui Que o peito dele tá bem cheio O fluxo sanguíneo bem ativado Vamos passar por aqui E aí Por um novo Um novo Um novo em cima, em cima, em cima, vamos, em cima, vamos, 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 muito bom. Mais uma série, põe o peito aí, aí, põe o peito, aí, muito bom, vou descansar um pouquinho mais para ele fazer melhor a última série aqui, para chegar até a falha. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, 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 boa. Exaustão total aí, peitoral cheio, fluxo sanguíneo ativado, gosto muito disso, de você fazer esse trabalho e sentir o músculo bem ativado com fluxo sanguíneo para você ver que o músculo inchou, o pump é maior. Vamos nessa, fazer um drop. Agora? Drop. Vai. Para você ver que ele quer fazer um drop, hein? Vamos lá. Vamos lá. E aí? Vamos lá. Um aqui. Vamos, vamos. 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 Boa! Você pode ver que o atleta ainda estava com uma resistência, quis fazer um drop. E é isso que é importante. Às vezes o atleta sente e quer fazer mais alguma série. Isso é muito importante, esse feedback do atleta para o treinador. E isso é muito legal de ele poder fazer. O treinador entender isso aí. Entender o atleta. Isso aí, Danilão. Valeira! Vamos para o próximo exercício. Respira aí. Se liga na parada para você do canal. A gente começou com o articulado no sticking point no elástico. Fizemos o supino na diagonal. Tudo se fixo em dois tempos. E vamos finalizar aqui na polia alta. No crossover. No tudo se fixo. Junto com um trabalho old stool. Que é o militar. Pressão no chão. E aí Danilo, como você está se sentindo do treino aí? Fala para a galera do canal aí. Olha, já senti já no primeiro exercício lá que foi com o elástico. Deu uma pré-farigada boa. Aí os trabalhos de negativa e drop set. Foi para acabar mesmo. Só para completar o treino mesmo. Só para finalizar. Vamos embora. Vai lá Danilão. Isso. Esmagando o peito. Isso. As fibras musculares. Muito bom. Aí você pode observar aí ó. Que é o movimento controlado. Uma concentração do atleta. Sentindo bem a musculatura do peitoral. Aí. Muito bom. Para encher o peito. Vamos imitar. Ei meu garoto. Esse é um exercício. Claro que vai pegar. Vai ativar muito ombro. Príncipes. Mas vai ajudar a fadigar a musculatura do peitoral. Aí você vê o músculo bem cheio aqui ó. Muito bem. Força aí. Vou mostrar as peito aí. Aí. Bonito. Bonito. Está até difícil para pousar aí ó. Tem mais contração quase ó. Está. Cravado. Respira. Vamos lá. Vamos aumentar um. Mais contração é! Come on! First! Come on! Right! Aí! Mais um maciado. Mais um maciado aí para acabar de manhã. Mais um maciado. 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 Mais um maciado.